Salve galera, Douglas Bullet na área com mais um vídeo aí para o canal de Last Day. E galera, a gente tá aqui para mais uma invasão de vingança aí, a base do Saga 333, tá? Eu tô rodeando aqui a base pra mostrar pra vocês, ela é bem grande, porém, eu já sei aí onde vai estar os melhores baús, beleza galera? A base lá tá espalhada, cheia de baús, só que estão vazios, tá? Então vamos lá, deixa eu descer aqui da moto, acho que não vai dar aqui, né? Ela é bem rápida, mano, ela é mais rápida que as outras, viu? Eu notei essa diferença aí, beleza? Link na descrição aí dos canais parceiros também, galera. Deixa eu ver, eu vou abrir aqui, eu vou abrir essa portinha aqui, que é o Twister Games 2019, o Evandro Souza, Nativo Games e Clayton Last, beleza? Já quebramos aqui. Esse baú aqui eu creio que vai estar vazio, vamos abrir todos esses baús aqui. E vai ser só aqui mesmo, tá galera? Não vai ter mais nada ali nos outros cantos. Mas vamos pegar aqui esses baúzinhos. Cheio de bola, tá galera? Mais uma vez, agradecer galera, a gente tá com quase 2 mil inscritos aí. Eu criei o canal, justamente porque eu gostava muito aí do jogo. Eu vi, assim, outros vídeos de pessoas ensinando como fazer, como jogar. E eu criei também por conta disso. Aí eu peguei e falei, ah, vou fazer um canal que eu gosto do jogo, né? E foi dando certo, tá dando certo e a gente tá aí, beleza galera? Agradeço aí todo mundo aí que acompanha o canal. Se não fosse por vocês aí, eu não estaria aqui hoje, tá? Com bastante inscritos, beleza? Então deixa eu pegar já essas coisas aqui. Opa, já tem zumbi aqui batendo, velho. Deixa eu colocar uma arma aqui. Ah, então vocês estão querendo tirar um pouquinho do bullet. É isso, então. É bala em vocês, eu não tenho dó não. Não tenho dó não. Essa arma aqui não faz barulho, mas também ela falha muito. Falha muito. Deixa eu ver aqui. Aqui já não tem tantas coisas. Deixa eu abrir esse baú. Vou levar essas madeiras todas. Deixa eu ver. Pedra também. Tô levando, vou pegar, tá galera? É bom que... Que são itens aí bem importantes, beleza? Deixa eu colocar ela na moto. Coloquei ela já pertinho aqui. Show de bola. Ó, tem mais machadas aqui. Vamos ver aí se vai dar pra levar todos esses itens aí, beleza galera? Então deixa eu abrir mais uns baús lá. Qualquer coisa eu morro na invasão e levo esses itens aí pra base. Ah não, esse aqui não vai ter nada, mano. Mas tudo bem, vamos abrir esses baús tudo aqui logo de uma vez. Fazer logo barulho mesmo. Beleza, agora a iluminação. Rapidamente. Dá um corte nele pra matar logo. Caramba, velho. Receba. Beleza, agora vamos ver o que tem aí nos baús. E aqui não tem nada. Deixa eu quebrar já esse baú aqui também. Beleza, acho que não vai vir mais zumbis. E aqui mais madeira. Rapaz, aqui tá cheio de madeira, mano. Vou pegar tudo. Deixa eu ver aqui. Esse outro baú aqui tá vazio, né? Cadê? Vazio. Esse aqui... Ó, tem mais um baú pra quebrar. Foi a parede. Deixa eu ver. Ah não, aqui o baú. Vamos pegar essas machadinhas. Pedra. Ah, essa daqui também. Deixa eu pegar essa daqui. Cheio de bola. Acho que vai ter um baú aqui cheio de arma. É esse aqui. É esse baú aqui que tá cheio de armas. Então é o seguinte. Eu vou morrer aqui na invasão. Porque eu quero levar tudo isso aqui. Eu quero levar tudo. Até as machadinhas. Pedra. Eu quero levar tudo esses itens aqui. Deixa eu trocar pra cá. Eu vou colocar lá na moto. Porque... Pra levar esses itens tudo, ó. Mano, muito show de bola, galera. Eu vou morrer aqui nessa invasão pra poder levar tudo. Vou colocar aqui. Deixa eu já trocar esses itens aqui da moto. Eu vou morrer no espinho mesmo. Colocar gasolina. Tá, tá bom. Deixa eu fazer uma troca aqui. Ok. Qualquer coisa eu deixo as madeiras, tá? Aqui. Vamos lá. Show de bola. Agora eu vou morrer aqui, beleza, galera? E vou guardar os itens lá na base. Ó, vale lembrar, galera. É que você só pode fazer esse procedimento aqui. Uma vez, tá? De morrer na base. Se você morrer mais de... De uma vez aí na base. Você vai perder os itens. Então vamos lá. E aqui na base, galera. Ó lá. Já aumentou pra 11 dias, galera. Nossa, mano. Muito tempo. Aumentou, acho que foi 3 dias, mano. Meu pai amado. Essas aqui das machadas também não vou usar. Agora eu vou guardar esses aqui. E vou voltar lá na base pra pegar os restantes dos itens que ficou lá no corpo, beleza, galera? Rapaz, 11 dias é muita coisa. Tem gente que tem 40, né? Pra mim, mano. 11 dias já tá... E eu tô só aumentando. Eu tava com 9. Agora vamos voltar lá na base lá que os itens vai tá lá esperando a gente, galera. Vou conseguir trazer tudo. Voltei aqui na base, galera. Agora vamos pegar lá os itens. Beleza? O grande salve aí pros pessoal do clã. Que tá aqui no clã aqui. E agora vamos pegar o corpo aí que ficou aqui caído, né? Vamos pegar aqui tudo já. Esses itens. Ficou uma 12 ainda pra trás. Show de bola, galera. Vou conseguir levar praticamente tudo aí. Deixa eu colocar aqui. A moto ficou lá embaixo, mano. Deixa eu já encher ela. Colocar esses itens aqui. Beleza? E pega o restante que ficou. Agora se o corpo sumiu, deixa eu... A moto ficou lá embaixo. Ela sempre fica aqui embaixo, né? Deixa eu já colocar mais itens aqui. Vou colocar essa 12. Olha, mano. Muito, muito legal, galera. Muito legal mesmo. Eu acredito que eu não vou usar essa espada aqui também. Ah, não. Deixa eu levar ela. Vou colocar essas madeiras pra cá. Show de bola, galera. Agora a gente vai conseguir levar muito mais itens aí dessa base. É, os outros... Eu não vou nem abrir os outros cômodos, tá, galera? Porque não tem nada de interessante lá. Deixa eu colocar aqui. Pera aí. Show de bola. Vou pegar esse aqui. Semente. É, eu tô farmando, galera. É farm. Esse cartão vermelho aqui. Vamos lá. Pegar aqui. Amarelo. Vou trocar a roupa. Beleza? E é isso. Os itens. Beleza? Vou deixar esse carvão pra trás. E vou levar esta pedra. De restante de itens aí, está bom. Está bom. Vamos ver todos os baús aí, tá? A gente conseguiu. Eu vou deixar esses machadinhos aqui e vou pegar bastante pedra. Ó, semente também. Porque machadinho é fácil de fazer, né? A não ser se for o de ferro ali. Então esses são os itens que vão ter que ficar pra trás. Opa, não. Não bate não. Não quero mais atrair zumbis, não. Ó, tem mais um espuletinho aqui. Eu vou levar essa espuleta. Deixa eu trocar. Vamos trocar. Vamos trocar. Opa, dá sorte também. Eu tô com muita em casa. Muita mesmo. Mas eu vou trocar aqui, ó. Essas pedras. Um bilhete só vermelho. Eu não vou levar um bilhete só vermelho. Então é isso. Beleza, galera? Lá tem bastante pedra, madeira. Eu não vou levar elas, né? No caso. Aqui também não tem mais nada de interessante. Tem, ó. 20 cartões, mano. Do bunker. Bravo. Bunker B, no caso. Então é isso. Beleza, galera? Não tem mais nada aí. Esse outro pau aqui também. Esses foram os itens. Beleza? Espero que vocês tenham gostado aí. Eu, pelo menos, aí consegui fazer uma farm, né? Gigantesca aqui. Deixa eu trocar. Ah, essa machadinha aqui não serve pra nada também. Esses outros cômodos aqui não tem nada de interessante. Beleza, galera? Eu vou abrir aqui pra mostrar pra vocês. Mas já tá vindo zumbi. Eu não vou enfrentar eles, não. Deixa eu abrir essa porta. Ah, não tá dando pra abrir? Deixa eu sair daqui, galera. Que não tem mais nada de interessante aqui na base. Os itens foram esses, tá? Espero que vocês tenham gostado. Eu vou sair lá pra fora do mapa pra ver quantos dias ficou aí dessa invasão, tá? Então, permaneceu ali, no caso, 11 dias, beleza, galera? Eu tava com 9 dias antes de entrar aí na base, beleza? Então, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe a sua avaliação aí, tá? Se inscreva no canal. E eu te espero no próximo. Falou!